Até hoje, Deus nunca me deixou envergonhado. Todas as profecias que eu cheguei a fazer, mas eu descobri que é como diz a palavra aqui, não é vontade do homem. Você está pregando, você está falando, quando de repente você é tomado por aquele impulso. E aí, por aquele impulso, você passa a falar. Já entreguei profecias com pessoas que ele se livrou dela. Já cheguei a chamar um cara e dizer, ora pela tua família que vai acontecer um problema com a tua família. E o camada orar e não acontecer nada. Porque... Aí a gente diz, essa profecia não era verdade. Não, é porque Deus não diz quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Quando o camada ora e pede a Deus que tenha compaixão dele, Deus tem compaixão. A misericórdia do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos, diz a palavra. O problema é o camada ter fé em Deus e se humilhar. Está lá em 2 Cronos, 7, 14. Quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, não é quando não, é se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei no céu, perdoarei os seus pecados e sanarei a sua terra. Eu já cheguei para um homem, eu nunca me esqueço de dizer, olha, Deus está dizendo que provavelmente um filho teu vai morrer. Aí ele ficou triste, aí foi para casa e orou e buscou a Deus e orou. E nada aconteceu com a família dele. Porque aquilo ali, Deus estava querendo quebrar o rojo. Também já profetizei que dois grandes pregadores da Palavra de Deus da Igreja iam cair e ainda disse o tanto que era. Outra vez houve uma profecia que dois casais separavam da Igreja. Profecia que uma pessoa vai adoecer, profecia que uma pessoa vai morrer, profecia que uma pessoa vai ser abençoada. Uma vez eu pregava e digo, aqui dentro tem uma pessoa que vai ser abençoada. Essa pessoa foi abençoada por um dinheiro grande. Só para a Igreja deu, na época faz anos, deu mil reais. Porque pegou dinheiro, foi se tratar, foi viajar. E deu um dinheiro atrasado que saiu. Então é profecia mesmo. A profecia existe, está aí a Bíblia dizendo. Ela nunca foi produzida por homem algum. Se não tiver profecia, Deus esqueceu a terra. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Se não tiver profecia, não tem Deus não. Deus esqueceu a terra. Porque ele, se ele se lembrar da terra, ele manda profecia para a terra. Ele manda o homem de Deus falar para a terra. Viveram no passado muitos deles. Isaías, Jeremias, Amós. E hoje ainda tem profeta. Errave. Porque tem muitos falsos profetas. Mas ainda existe profeta. Eu creio na profecia. Se tem uma coisa que eu creio é na profecia. Porque eu já vi muitos exemplos. Muitos exemplos de profecia. E eu estou pregando aqui, não tenho nenhuma profecia para dizer. Porque ela não é produzida pela minha vontade. Eu gostaria muito de soltar já uma profecia para você. Mas como? Se eu não tenho nenhuma ordem de Deus. Então, se eu fizer isso, eu pagarei um preço. Mas no dia que Deus baixar sobre a minha vida. E mandar eu profetizar ou me entregar durante a noite. E eu falo para vocês. Você que tem a palavra de Deus, a Bíblia. E tiver um tempinho, abra. No livro de Número. É o quarto livro na palavra do Senhor. Livro de Número. Capítulo 12 e versículo 6. Capítulo 12 de Números e versículo 6. Ele diz assim. Se entre nós, escute isso. Se entre vós houver profeta. Eu, o Senhor. A ele me manifestarei. Em sonho ou em visão falarei com ele. Livro de Joel. Capítulo 2, versículo 28. Há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda carne. E as pessoas têm visão e sonho e profetizarão. É coisa de Deus a profecia. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero orar para o dom da profecia cair sobre a sua vida. Porque ele é importantíssimo demais. Querido Deus, Pai Santo, glorioso é o teu nome. É em nome de Jesus que eu oro agora. E não oro pedindo outra coisa a não ser profecias. Dom de profecia para o povo do Senhor. Abençoa, meu Deus, cada um deles. Derrama as tuas dignas sobre nossas vidas. E através disso aí poderemos profetizar. Faz acontecer algo maravilhoso. Que Deus é o reino, o poder e a glória pelo século dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Tchau. O que é isso?